Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série Conexão Portal. Eu sou Estela Meneguti e essa é a trigésima live. Seguimos firmes e fortes com o intuito de levar conhecimento para muita gente Brasil afora. Professor Wesley, na sua opinião, então, qual a chave para o sucesso em licitação pública? Aquele momento blogueirinho que a gente gosta. Nós estamos em 55 likes e eu sei que tem mais gente nos assistindo. Então, gente, deixa o seu like que a gente fica tão feliz. E essa é a nossa live de número 50, né, Léo? É muita coisa. Então, quanta emoção, quanta história a gente já tem aqui para contar nessa nossa trajetória. Iniciada lá em maio, maio de 2020, no olho do furacão da pandemia, né? É isso, senhores. Então, eu fecho aqui mais uma live nessa quinta-feira gelada aqui em São Paulo com a seguinte frase, porque é o nosso costume, faz parte da nossa tradição. Aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém. Um beijo e até a próxima quinta. Tchau!